16 de julho de 2024 e mais uma vez o Paraná passa por um momento difícil problemas de invasões de terra. No dia 7 de julho, ou seja, há cerca de 10 dias, nós tivemos uma invasão que já serviu de alerta, foi no município de Terra Roxa, a Fazenda Brilhante. Essa invasão aconteceu por supostos indígenas a esta fazenda produtiva com registro e documentação da década de 60, ou seja, anterior ao período que estabelece o marco temporal, que viria a partir de 1988. Dez dias se passaram, pouco se fez para impedir novas invasões e o que era prometido se cumpriu. Ontem, segunda-feira, 15 de julho, mais uma propriedade rural foi invadida, dessa vez no município de Guaíra. Essa invasão em Guaíra, a segunda invasão, ela trouxe muita preocupação, tanto que muitos produtores rurais, eu diria que centenas deles, se reuniram às margens da rodovia que liga Terra Roxa à Guaíra para tentar impedir o avanço desses acampamentos. Até em resposta à, entre aspas, omissão ou passividade dos governos, no sentido de tomar medidas mais enérgicas quanto a possibilidade de evolução desse movimento. E o que querem os indígenas? Eles buscam uma negociação com a Itaipu Binacional. O portal Sou Agro falou sobre isso já no fim do ano passado. A Itaipu estabeleceu um compromisso, uma vontade de adquirir terras para poder reassentar os chamados povos originários. A Itaipu Binacional entende que, com a construção da usina, áreas que antes eram ocupadas pelos povos originários sofreram alguns tipos de danos. Eles foram prejudicados e, por isso, ela sente-se no dever de fazer esse ressarcimento, essa restituição. Ocorre que, agora, como forma de pressionar a Itaipu, os indígenas estão invadindo áreas produtivas, documentadas e, de forma aleatória, comprometendo e muito o setor produtivo. Temos pela frente um longo debate com a presença, agora, com o chamamento também do governo do Estado, do governo federal, sem contar que as forças policiais, as forças de segurança estão ativas nesse processo para evitar que haja um derramamento de sangue.